Olá! Olha os meus dadinhos funcionais! Essa é uma receita ótima pra levar as crianças pra cozinha, pra fazer educação nutricional. Por quê? Esses dadinhos são docinhos. Sabe aqueles docinhos de cajuzinho do aniversário? É um cajuzinho numa versão mais saudável. Com menos açúcar, a gente pode modular qual tipo de açúcar que a gente quer colocar nessa receita. As gorduras são de excelente qualidade. A gordura do amendoim e a gordura do óleo de coco. Tem o mel, que é um açúcar natural. Se você quer deixar apenas o carboidrato do mel, você pode fazer como eu fiz na receita. Eu coloquei uma colher de sopa do xilitol, ao invés do açúcar mascavo, no lugar também do açúcar demerara. Mas se você quiser tirar o açúcar da receita e deixar somente o mel, também dá certo. Tem mais fibra do que o cajuzinho tradicional, porque eu acrescentei a chia na receita. E não dá pra perceber ela no sabor. O gosto é muito parecido com o do cajuzinho. E por que que ela é uma ótima receita pra trabalhar com as crianças na cozinha? Primeiro porque ela é lúdica. Fazer, moldar esses dadinhos é super divertido. Quando a receita é divertida, a criança cria um vínculo positivo naquele momento. Então além de ter aproximação aí, você com seu filho na cozinha, um momento lúdico, um momento de fazer um dadinho. Você também vincula o saudável. Os ingredientes saudáveis, você pode falar do amendoim, você pode falar do óleo de coco, você pode falar aí os benefícios do mel. Ela vincula o saudável com o legal, com o momento divertido. Fora que nessa receita dá pra trabalhar aí a matemática, o conceito dos números. A criança pode criar, deixa ela criar o 5 do dadinho, o 3. Então dá pra trabalhar conceitos aí da matemática, dos conceitos numéricos. Então a culinária ensina muito. Além disso, nessa receita a gente trabalha a coordenação motora fina. Com os palitinhos a gente vai colocar as bolinhas. Isso faz a criança concentrar, trabalhar a coordenação motora. Ele faz trabalhar o sensorial, porque ela coloca a mão na massa, permite o seu filho ver o óleo escorrendo e falar eca. Que é importante essa vivência. A criança não nasce pronta e comer se aprende comendo. Ela precisa colocar na boca e muitas vezes cuspir. Você precisa entender que esse processo é necessário. Para uma criança comer bem, a gente precisa trabalhar muito o pilar da aproximação e da estimulação. Quando a gente faz a criança cheirar, quando eu permito o eca, quando eu permito ela falar aquilo que ela tá sentindo, eu estou aproximando aquela criança para aquele tipo de alimento. Fora que ninguém come aquilo que é muito estranho pra mim. A gente chama isso de neofobia alimentar. Muitas vezes aquilo que me é estranho, eu não quero entrar em contato. A partir do momento que eu aproximo de algo que é novo, Então, às vezes, a princípio, a criança vai falar eca pra chia, a criança vai falar eca pra aquele óleo do amendoim, do óleo de coco que tá escorrendo. Mas, num segundo momento, numa segunda receita, numa terceira vez que você leva seu filho pra cozinha, quarta vez que seu filho vai acostumando a entrar em contato com novos alimentos, ele deixa de falar eca. Aquilo se torna próximo. É muito mais provável uma criança que toca, uma criança que cheira, uma criança que conhece comer a longo prazo, do que uma criança que nunca entrou em contato, que nunca cheirou. Então, permita o não. O não, ele existe pra ser dito. Uma dica que eu dou hoje, além da receita que eu vou ensinar, é permitir o seu filho experimentar. Leve-o pra cozinha. Faça desse momento um momento lúdico. E pra você que não me conhece, eu sou Maria Amélia de Ovarenga Drummond, nutricionista e especialista em educação nutricional e culinária saudável pra crianças. E se você já gostou do tema desse vídeo, tá curioso pra saber como fazer esses dadinhos, já vai dando um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguma mãe que tem um filho seletivo e também não deixa de se inscrever no meu canal. E se seu filho fala eca pra tudo, ou você conhece alguém que tem uma criança que recusa os alimentos saudáveis, eu vou deixar um link aqui com todos os meus trabalhos feitos no campo da educação nutricional. Vamos pro vídeo? Dadinhos funcionais, cheirosos. Um cajuzinho mais saudável aí pra garotada. Para fazer o dadinho funcional, nós vamos precisar de uma xícara mais cheia de amendoim torrado, já descascado, ou 150 gramas. Duas colheres de sopa de óleo de coco, ou 30 ml. Uma colher de sopa de açúcar mascavo, açúcar demerara, ou xilitol. Eu estou usando xilitol, mas você pode usar o açúcar da sua preferência. Duas colheres de sopa de mel, ou 50 gramas. Uma colher de sopa de chia, ou 10 gramas. Uma colher de sopa de cacau, ou 5 gramas. Floquinhos de arroz pra decorar os dadinhos. É opcional na receita. Quando a gente sentir que a massa já está colando, que já dá pra gente moldar, já é o ponto da massa, olha. Fica bem oleoso mesmo, porque o amendoim junto com o óleo de coco solta a gordura. Mas lembrando que são gorduras saudáveis. Pra moldar, a gente vai apertar e fazer o dadinho. E agora a gente vai usar os floquinhos de arroz pra ser o número dos dados. Aí a gente pode criar com as crianças. Música 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 Música